Pronto. Lembrei-me que podia cá vir nessa altura, mas eu sou franca e muito sincera, estas festas assim de rua não é muito comigo, eu acho muito bem festas de igreja, mas festas de rua com muita gente, muita confusão, muita baralhação, muita gente, muito sincero, e há as pessoas, já não é comigo, palavra-lhe com sinceridade, já não é muito comigo, não. Pronto. Ora, isto é camomila e isto é fidreira. Pronto, então, eu acho que está tudo, por aqui os vossos decinhos, também, que é com muito prazer, sr. Pronto, cá estão eles, aqui estão os meus que, peço muita desculpa, mas eu, a rolo disso foi tal, que eu já tive que comer uns quantos, não é? Pronto. E era para isso mesmo, não é? Ora bem, parece-me que está tudo na mesa, ou ainda falta alguma coisa, ai necessário. Estou a usar e a abusar da... Não, não está nada, de maneira nenhuma, por amor de Deus, eu peço desculpa, é de ser uma coisa tão, tão, tão mínima e tão, olha, Mas, é um chazinho, é só para, olha, para compor o estômago, não é? A velhota. Não, a velhota. Não, aqui parecias. É, está agora. Aqui parecias. Pois, o que é que eu te sou? Lá estamos com umas marretas, não é? Ah, mas, meu Deus do céu. Ainda por cima sou mais velha do que eu. Um mesito, não é? Um mês. Eu acho que já a vi, isso, não, não, a perceber. Eu sou de março, é de abril. É, não é? A perceber-me pelo livro, pelos livros, pela, 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 pela... Ele até nessa altura veio atrás de mim. É verdade, é verdade. Está a ver, Lu? Não podia deixar de ser. Andou toda a vida, desde que nasceu, atrás de Lu. Agora anda ao lado. Agora anda ao lado. Mas atrás dela, sim, senhora.